Eu quero começar hoje com vocês, na nossa imersão de Natal, e a primeira pergunta que eu tenho para vocês é quem aqui quer vender mais no Natal? Levanta a mão. Fala eu. Escreve eu para mim. Quem aqui quer explodir de ventas no Natal? Comenta eu. Não estou vendo ainda o tanto de eu que eu quero ver nessa tela. Eu quero daqui sentir que vocês estão aí junto comigo. Eu não estou sentindo isso ainda. Muito bom. E quando a gente quer vender mais, e quando a gente quer ter mais sucesso, e quando a gente quer ter mais resultado, tem duas coisas que a gente precisa fazer. Comprometimento e ação. Hoje vocês vão ter aqui uma série de aulas práticas. Inclusive, vocês vão receber todo um planejamento para o mês de dezembro, com um trelo completo para o mês de dezembro. Tudo isso nós vamos entregar para vocês hoje. Método, ferramenta e mentalidade. Exatamente isso que vocês vão receber hoje. E por que a gente vai entregar isso para vocês? Para facilitar a jornada de vocês, até vocês conseguirem e terem o melhor Natal até então. Beleza? Simbora? Simbora? Quando você quer ter mais resultados no Natal, quando você quer colher mais resultados, quando você quer vender mais, você vai precisar de três coisas. Energia, foco e ação. Energia, foco e ação. Primeiro, energia. Por que energia? Porque se a gente não cuida, se a gente não cuida da gente, da nossa energia, a gente dispersa e o que acontece? A nossa energia fica baixa e a gente não consegue o que a gente poderia conseguir. Ninguém com energia baixa, ninguém jururu, ninguém xexelento consegue bater meta. Ah, não consegue. Não mesmo. Então, energia. Segundo ponto, foco. Se você não tiver foco para a gente organizar, para a gente poder planejar e para você executar, nós não vamos colher resultado. E o terceiro é ação. Porque sem ação, eu posso chegar aqui e posso te entregar o melhor planejamento, eu posso chegar aqui e te entregar a melhor estratégia, eu posso chegar aqui e te entregar o melhor passo a passo, mas sem ação, você não vai vender mais. Exatamente isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, eu quero saber quem é que aqui está preparado para poder não vai ter mimimi nesse nosso encontro aqui hoje. Escreve aqui, hoje é sem mimimi. Hoje é sem mimimi. E por que eu estou te dizendo que é sem mimimi? Primeiro, que a gente vai trabalhar e vocês vão entender a diferença de ambição e ganância. Você sabe a diferença de ambição e ganância? Tem muita gente que olha para mim assim e fala, nossa, Sabrina, você é muito ambiciosa. Ambição é quando você faz de tudo para conseguir o que você quer. para atingir um resultado, um projeto que você quer, que você tem, que você enxergou que é possível fazer. Ganância é quando você quer tudo para você. E eu não sou gananciosa, mas eu sou sim ambiciosa. Eu sou ambiciosa para ter uma vida melhor, eu sou ambiciosa para ter melhores resultados, eu sou ambiciosa para poder conquistar o que eu quero, eu sou ambiciosa porque eu sei que eu posso mais. E às vezes essa confusão entre ganância e ambição faz com que você fique no mesmo lugar, sem ter coragem e ação para fazer o que tem que ser feito. Alguém aqui já se sentiu mal por pensar que é ambicioso? Que tem desejos maiores que outras pessoas? Que quer mais que outras pessoas? Que não quer ser medíocre? O que é medíocre? As pessoas na média. Sabe quando você ia para a escola? Que aí você tirava 4,9. Aí seu pai perguntava, pô, mas pede a professora um décimo, não dá para passar, não dá para ficar na média? O ficar na média. A média é o medíocre. A média é o medíocre. E é que hoje eu quero falar com as pessoas que são ambiciosas. Que querem fazer acontecer e ter o melhor e maior Natal dos seus negócios. Que quer fazer o impossível nesse Natal. Eu estou até procurando muito um vídeo do Barack Obama, é que eu não encontrei ele para poder mostrar para vocês, mas eu vou encontrar e vou mostrar. Mas tem uma frase que o Barack fala que é assim, o impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Eu vou te dar exemplos, sabe? Vamos imaginar que agora você olha assim para a sua meta e fala assim, e aí pessoal, vamos time, vamos bater a meta. E o time fala, a gente vai fazer o possível. Já sentiu isso? Aí você vai lá e fala assim, ai, doutor, olha só, você está na cama. Sabe? Vai passar por uma cirurgia. Aí você fala, ô doutor, e aí tem cura? O que vai acontecer nessa cirurgia? Aí o médico vira para você e fala assim, ah, sim, eu vou fazer o possível. Cara, isso é muito pouco fazer o possível. Fazer o possível é pouco demais. E aí você olha para a sua meta e fala assim, e aí você vai bater a sua meta? E aí você fala, eu vou fazer o possível. Não é para fazer o possível. É para fazer o seu melhor. É para fazer o que você tem de melhor. É para fazer o melhor que você tem com o recurso que você tem hoje. É fazer hoje com o que tem hoje. É nas condições que você tem hoje fazer o seu melhor. Hoje você faz o seu melhor com as condições que você tem hoje? Ou você está se contentando com a sua medicrioridade? Você tem feito o seu melhor? Você faz o seu melhor com a condição que você tem hoje? Ou você fica aí se apoiando no impossível? E aí tem aquela história, né? Que às vezes você ouve e fala assim, ai, meu Deus! Será que é? Ai, o que eu vou fazer? É impossível vender agora que vai ter essa troca de governo. É impossível uma opinião sua que é impossível. Ah, é impossível bater a meta. É impossível você já decidir o que vai ser impossível. Porque o impossível, primeiro, ele começa com opinião. Impossível é uma opinião. Ele começa com uma opinião. Ele não é um fato. Ele não aconteceu ainda. Ele não é tangível. Ele é só a sua opinião sobre algo. Quem concorda, comenta eu aí. E quando você quer fazer mais coisas possíveis, você precisa descobrir o que te motiva, como você funciona. Tem pessoas que funcionam no amor e tem pessoas que funcionam na dor. Como é que são as pessoas que funcionam na dor? É quando você fala assim, nossa, olha lá, o César está faturando tanto, vou faturar mais para esfregar na cara dele que eu sou melhor que ele. É quando você olha o cara que está com um carro melhor que o seu e você fala assim, eu vou comprar um carro melhor que aquele. Isso é na dor. É quando você vai lá e olha assim, fala assim, ah, é isso aí que eu não tenho, eu quero ter. Só de raiva eu vou ter. É quando você pega o povo que te pisou em você, que te humilhou, que não acreditou em você, e você vai lá e faz. Nem que seja para esfregar na cara deles. Assim funcionam as pessoas que tomam decisões e que agem na dor. E aí tem as pessoas que se motivam no amor. Como é que são as pessoas que se motivam no amor? Ah, eu vou fazer porque eu mereço. Ah, eu vou fazer porque isso vai ser melhor para mim. Ah, eu vou fazer porque eu gosto. Só que, ah, eu vou fazer pelo meu filho. Esse aqui também é um problema. Quando você se motiva no amor pelo outro, é um problema, né? Porque quando a gente não ama a si próprio, quando a gente não ama nós mesmos, como é que a gente vai amar o próximo? Então, o primeiro motivo, a primeira coisa que você tem que fazer para ter mais sucesso é entender como você funciona. Se é no amor ou na dor. Deixa eu saber como vocês funcionam. Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. A dor é quando você perde um cartão infinito e fala assim, eu vou lá que eu vou conquistar aquilo de novo. Eu funciono na dor. Eu funciono na dor que eu não quero voltar para onde eu já estive. Eu não quero sentir as sensações que eu já senti de não ter as coisas. A dor, ela me move mais do que o amor, tá? Não vou negar para você, não. A dor me move mais. E nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem que cuidar para a gente não entrar em ciclos viciosos. Hoje eu estava falando com a gerente do banco, que a gente fez uma pequena cagada aqui com a Cielo, e aí eu estava conversando com ela, ela falou assim, ah, mas também o problema é esse governo, já retraiu tudo por causa do governo. Gente, isso é um ciclo vicioso. Agora todo mundo vai falar, o problema é o governo, o problema é a Copa, o problema são as eleições, o problema é isso, o problema é aquilo outro. E aí vai ser muito fácil você terceirizar a culpa do seu insucesso. Vai ser muito fácil você terceirizar a culpa do seu insucesso. Porque tem um monte de coisa para você colocar o problema, entende? Inclusive agora é o melhor momento para você desistir. Porque senão, se você tiver com a mente que você vai entrar nesse ciclo vicioso, infernal, já era. Porque de tudo isso, tem uma única coisa que você precisa buscar. Uma única coisa que você precisa buscar em toda a sua vida. Que coisa é essa, querida professora? O respeito. O respeito seu e das outras pessoas. E quando é que você consegue o respeito? É quando você fala uma coisa para você mesmo e você vai lá e cumpre. É quando você se compromete em bater a meta e você vai lá e bate. É quando você vai lá para poder fazer acontecer e faz acontecer. É o respeito. E esse respeito, às vezes, a gente fica assim, mas fulano não acredita em mim, meu marido não acredita em mim, meus pais não acreditam em mim, minha família não acredita em mim. Porque você já deve ter perdido seu respeito. Porque você fala um monte de coisa que vai fazer e não faz. porque você vive se comprometendo em fazer um monte de coisa e não faz. E aí perde o respeito. Perde o respeito do seu time, perde o respeito da sua família, perde o respeito de você, para com você. Então, agora, para a gente ter um Natal de ouro, para a gente ter um Natal de sucesso, a gente tem que começar a fazer. Fazer dar certo até dar certo. Parar de desculpinha e de entrar em ciclos viciosos. Porque não existe comigo essa história. E se não der certo, você faz o quê? Eu faço dar certo. Você já imaginou se você acordasse e falasse assim, ah, eu vou colocar 50% de energia no plano A e 50% no plano B, se não der certo, eu tenho C, D, E, F, G, porra nenhuma. Não pode falar palavrão, desculpa, gente. Não precisa cortar, não, Tom, mas deixa assim mesmo, não vou falar mais. Entendeu? Está gravando, eu não vou falar mais. Entendeu? Quando você decide para você mesma, para você mesmo, que não existe opção em não dar certo, que não existe aquela opção, e sim der errado, o que eu vou fazer? Não, não vai der errado, porque você vai fazer dar certo. Quando você para de encostar no se, no se, é aí que vai dar certo. Porque a mudança que você faz hoje, ela afeta diretamente no seu futuro. No seu futuro com o seu filho, no seu futuro com os seus pais. Você já pensou que os seus netos vão saber o que você está construindo hoje? Eu não sei quando eu vou ter um neto, né? Vitória já tem 19 anos, eu acho que isso não está tão longe. Socorro, Deus. Eu acho que tinha que ter uma trilha sonora, né? Socorro, Deus. Vamos imaginar que seja daqui a 10 anos, mas eu sei que os meus netos vão se orgulhar do que eu estou construindo. Você tem que estar construindo alguma coisa para quem vem depois de você se orgulhar do que você está construindo. Eu lembro de um dia que eu estava com o Renato lá em casa, e aí estavam os dois meninos dele e a gente estava conversando, e eu lembro que eu peguei o celular, e aí eu estava conversando com o filho mais velho dele, e eu falei, olha o que o seu pai faz. E mostrei uma aula do Renato para o filho dele. E o filho dele ficou todo orgulhoso e foi lá falar com o Rê. Você lembra desse dia, Rê? Foi falar com o Rê assim, nossa, papai, é isso que você faz? Pô, papai, que maneiro que você faz. Isso. É disso que eu estou falando com vocês. De estar construindo alguma coisa que os seus filhos vão se orgulhar de vocês. Que as pessoas que vão vir depois vão se orgulhar. E o Renato não é o dono. E ele estava fazendo com o maior amor do mundo que o filho dele percebeu isso. Você tem noção da importância que é isso? de você fazer com amor e saber que vai vir outras pessoas. De você poder decidir o que você quer para a sua vida e parar de terceirizar a culpa. parar de terceirizar a culpa no mercado, parar de terceirizar a culpa no Instagram, parar de terceirizar a culpa no governo, parar de terceirizar a culpa em tudo. Sabe por quê? A única pessoa aqui que tem que decidir querer vencer e decidir querer ter sucesso é você. Acorda! Se você entra para uma live que é uma imersão de Natal e você entra com a câmera fechada, esse é o seu melhor? Esse é o seu comprometimento! De verdade! Você está dando o seu melhor, está se iludindo. Para de se iludir para depois falar por aí que compro um monte de curso e eles não funcionam? É para isso que vocês estão aqui? Porque eu estou aqui para dar o meu melhor. eu estou aqui para fazer acontecer. Para de mentir para você de ligar a câmera e fingir que está assistindo aula e está pendurado na merda do TikTok e está pendurado na merda do Instagram. Está cheio de gente fazendo tudo sem ter resultado nenhum. Você acha mesmo que eles estão fazendo tudo? Acorda, cara! Ninguém está aqui para passar a mãozinha na sua cabeça, não. Você é empresária. Você está aqui porque você quer ter resultado e resultado não tem assim. Se você trabalhasse para os outros, você estava batendo suas metas. E não vem com essa de falar comigo que você está fazendo e você está fazendo dinheiro não é importante. Dinheiro é importante, sim. Dinheiro te dá decisão de escolha. Você escolhe o que você quer fazer com o dinheiro. esteja com a sua mãe doente no SUS e fala comigo que dinheiro não é importante. Você trabalha para ter decisão de escolha, para decidir o que você quer. Para decidir se você quer gastar numa bolsa caríssima ou se você quer guardar, mas sabe que o dia que você quiser você pode. Então é uma decisão. Você hoje tem o carro que você quer ou você tem o carro que você pode? Você decidiu ter o carro que você tem hoje? Você decidiu ter a casa que você tem hoje? Você decidiu ter as roupas que você tem hoje? Você decidiu o seu filho estudar na escola que ele estuda hoje? É uma decisão sua? É uma escolha sua? Ou é o que está dando para fazer? Porque tem três pilares que vão fazer você ter sucesso. é cuidar do dinheiro, trabalhar bastante e cuidar de você. E quando eu falo em trabalhar, porque é só o trabalho que vai fazer você ter o resultado que você quer ter. E não é trabalhar com força, é trabalhar de maneira inteligente. Não é fazer por fazer, é fazer porque você pode mais, é fazer porque você tem sonho, é fazer porque você está preparada. Faça mais. Honre sua palavra. E o terceiro pilar é você. Porque você é o centro de tudo. É a sua mente. Você tem que cuidar de você. E todos vocês aqui, muitas vezes, eu vejo como um diamante amante extremamente valioso, mas que não cuida da lapidação. Porque estão no lugar errado. Se eu tiver agora com essa caneca, e essa caneca é uma caneca antiga de 1500, do ano 1500, porra é velha, hein? Do ano 1500. e eu vou levar essa caneca para o Renato. Renato vai falar o quê? Ah, não quero essa caneca não, essa caneca toda velha, quebrada, trincada, eu estou fora. Aí eu levo a caneca para o Thomas. Aí o Thomas não, o Thomas já é vintage, sabe? O Thomas é cool. Aí o Thomas fala, pô, cara, gostei da caneca, vou te dar aí 100 a 1 na caneca. vai ficar maneira lá em casa. Agora você pega essa mesma caneca e leva no antiquário. Uma caneca de 1500. Quanto é que eles vão me pagar por ela? Muito mais. Você acha que o Renato está errado? Não. Você acha que o Thomas está errado? Não. A diferença é onde eu estou levando o meu produto. É para quem eu estou levando o meu produto. Enquanto você estiver apresentando e levando o seu produto para as pessoas erradas, você vai estar perdendo dinheiro.